Neste vídeo, tracei um paralelo atual com a passagem bíblica da mulher adúltera. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O objetivo do vídeo é relembrar atitudes de Jesus que contrariaram e ainda contrariam o ponto de vista de muita gente no que diz respeito ao adultério. Contextualizei vários pontos da passagem bíblica, exemplificando com casos presentes. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, templo este que se transformou num tribunal de justiça. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus, os escribas são doutores da lei, copistas, cultos, ligados aos sacerdotes. Os fariseus, a seita mais rigorosa no legalismo biblicista, baseavam-se nas interpretações moralistas. Levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Mulher desnuda. Não foi um vídeo vazado na internet. Estava no centro da praça, no meio de todos. A vergonha tinha que ser total. Réu escolhida a dedo. Agravo maior do que já causaste a ti mesmo, traindo a ti mesmo e aos que te confiavam. Eles disseram, Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. Eram dois adúlteros, o homem e a mulher. Interessava os legalistas em cobrirem o seu confrari, como se a mulher adulterasse consigo mesma. Flagrante seletivo. Pré-procurados. Diferente de flagrante de coincidência. Fuga garantida. Homem protagonista da história saiu pelas portas dos fundos. Salvo pela confraria religiosa que levou a mulher para a praça pública. O sistema é tão maldito quanto aquilo que apedreja e acusa. Flagrado poupado pela confraria, Sistema farisaico separa uns para pedradas e outros para ficarem protegidos. Reis dos flagrantes, das maledicências, das fofocas, dos descobrimentos, Cabrais de Brasis da miséria do próximo. Escribas e fariseus, igualmente seus gêmeos contemporâneos. Os legalistas são assim. Gostam do flagrante, da exposição. São seletivos. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Escribas e fariseus, pecaram em sentir prazer em matar. Deuteronômio 22, 22 e 24. Quando um homem for achado, deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, tirarás o mal de Israel. Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. O mandamento de Moisés serviu no momento de infantilização humana. Agora estava sendo mutilado pelo machismo religioso dos legalistas fariseus, que excluem os homens das pedras, falsificadores de Moisés, com a pretensão de que o estavam obedecendo. Pedras de natureza virtual, pedras jogadas com palavras, com atitudes. A pessoa só é destruída após uma situação como esta. Quando a pessoa se entrega a estas pedras, sem que nenhuma graça a alcance. Quase sempre as fixações nas regras são desejos profundos da alma. Pessoas honestas, não diretamente ligadas aos adúlteros, têm o coração de José, pai de Jesus. Sofre calada a suposta traição. Não faz barraco. Acusadores assinam o atestado de que o pecado dela é seu próprio desejo. Ela é a flagrada, mas o flagrante coletivo é o de vocês. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acrusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Escrevendo na terra, importa menos o que ele escrevia que o gesto de estar na mesma altura da mulher caída. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Mais velhos, mais carregados de culpas, consciência cauterizada, dormente, anestesiada, Consciência malandra, miliante, madura em transgressões, varridas para debaixo do tapete Ou laicívias mentais crônicas, zelo, arrogante e mentiroso Velho que queria fazer muitas coisas erradas e não fez Não por amor a Deus ou a próximo, mas por obrigação religiosa E hoje carrega essa amargura laciva que você chama de santidade de minha moral Jovem, acredita que é de uma cepa diferente Que a escritura se encaixará nele por inteiro e cumprirá toda a lei Anabolizado pela arrogância do poder comportamentalista Ficaram só Jesus e a mulher e ela continuou ali de pé Então Jesus endireitou o corpo e disse Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? No final, só fica quem interessa Religiosos, legalistas saem Não há nenhum íntegro Ou no corpo ou na mente A fala absoluta da verdade os atinge Saem aqueles que nunca precisam estar além de Jesus e o pecador Acusadores foram embora Porém não significa que não continuassem Acusando a mulher Pode até ter saído dali Falando coisas distintas e negativas sobre ela Pode ser que alguém tenha saído com a consciência pesada E tomado outro rumo na vida Mas é provável que os escribas e fariseus Que eram os promotores do apedrejamento Tenham saído até mais enraivecidos Por terem sofrido aquela derrota Por ter sofrido este desnudamento da verdade Continuaram acusadores Porém virados para lá Acusadores humanos se retiram de nós Quando a convicção de que Jesus se tornou solidário Para com o nosso pecado na cruz Pois ela é o gesto supremo de solidariedade visceral de Deus O amor irreversível de Jesus à mulher Produz a expulsão de todos os acusadores Eles podem continuar onde eles quiserem Mas na sua alma Eles não têm mais nenhum poder Quem anda sob a solidariedade do amor de Deus Não é atingido pelo bombardeio de acusações Os humanos insistem em continuar com as acusações Porém perdem o poder naquele que perdoado está por Jesus Ninguém, Senhor, respondeu ela O que interessa é só você e Jesus O que interessa é o que Jesus diz a você Se o flagrante não aconteceu Tudo isso deve ser resolvido como Jesus fez Entre ele e o pecador Do contrário, Jesus não disse para ficarem lá E ver como é o tratamento amoroso dele Jesus não quer nenhum mediador Nenhum atravessador Somente Deus e o pecador Todos pecaram e carecem da glória de Deus Se alguém ficasse caído no chão Reconhecendo que era pecador Poderia ficar Quem dera haja outro Jesus Para encobrir multidões de desgraças Nas vidas e nas famílias Diferente daqueles que são os detetives da moral Iníquos e perversos Que estraçalham almas humanas No exercício mórbido da sua eroticidade Apelidada e batizada de espiritualizada Mas que não passa de laicívia Mascarada Cosmetificada pela mentira Dos que não se enxergam Jesus disse Pois eu também não condeno você Vá e não peque mais Para superar Terá que ter a vontade férrea De olhar para Jesus O perdão de Deus gera no coração do perdoado Um constrangimento Faz com que a pessoa queira viver em pureza Em obediência simples O torna puro de dentro para fora O amor de Deus preenche o coração da pessoa E ela não precisará mais ficar buscando Preenchimento naquilo que não satisfaz Que não é bom para a vida e alma Não traz a completude Que o espírito está precisando É importante depois de tudo isto Fazer uma autoavaliação Quem seria você nessa história? A flagrada levada nu em praça pública? O detetive satanás na espreita Aguardando um flagrante? Dê um flagrante em você mesmo E se enxergue Quando a gente mesmo Se flagra Isso nos salva Salva-nos de sermos Aquilo que temos sido Música 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 Amém. No próximo vídeo, você assistirá a primeira parte da CGADB 1937. Até lá! Amém.